Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos dar continuidade justamente à análise das principais decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal, aquelas com mais importância para a cobrança em provas da advocacia pública, AGU, PGE, PGM. Hoje nós vamos nos concentrar numa importantíssima decisão do STJ, no seu último informativo, publicado no dia 30 de maio. Eu estou me referindo ao informativo 738 do STJ e estou me referindo ao tema 981, que foi fruto do julgamento, dentre outros recursos, do recurso especial 1.645.333, ou seja, trata-se de julgamento em recurso repetitivo com fixação de tese no tema 981. Eu preciso chamar muito a tua atenção sobre esse assunto, porque nós estamos diante de direito tributário, estamos diante de execução fiscal, portanto processo tributário, e estamos diante de um dos assuntos mais importantes em execução fiscal, que é o redirecionamento da execução fiscal. Esse assunto é importante porque ele tem uma grande carga de construção jurisprudencial. Então você precisa entender exatamente como entende o STJ a formação do redirecionamento da execução fiscal, basicamente a partir da súmula 435, além das hipóteses legais, além do artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Esse tema é importantíssimo para os concursos da advocacia pública, sempre foi muito cobrado e ultimamente tem sido também muito cobrado, justamente em razão dessa evolução jurisprudencial no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu vou fazer uma breve revisão sobre redirecionamento da execução fiscal, e eu pretendo esgotar, é exatamente isso, esgotar, pelo menos até hoje, dia 5 de junho de 2022, tudo o que o STJ construiu acerca de redirecionamento da execução fiscal. Então esse vídeo tem tudo para te salvar nas provas da advocacia pública e tem tudo para que o estudo desse vídeo e o estudo desse material consiga efetivamente te dar subsídios para que você possa enfrentar o tema em provas de procurador, seja em provas objetivas, seja em provas subjetivas, seja em provas orais. Então, me acompanha porque esse vídeo tem tudo para te salvar na tua próxima prova quando esse assunto te for cobrado. Bom, vamos lá. O que é redirecionar a execução fiscal? Ou o que é o redirecionamento da execução fiscal? Atente primeiro para o nome, redirecionar. Então, redirecionar é como se você estivesse lá no Waze e ele estivesse recalculando a rota de uma determinada trajetória que você escolheu para chegar. Então, direcionar a execução fiscal é justamente o caminho que a execução fiscal tem a princípio original, e redirecionar a execução fiscal é justamente recalcular a rota da execução fiscal para pegar um termo bem, digamos, moderno. Vamos entender quando é que se redireciona, quando é que se recalcula uma rota na execução fiscal. Primeiro, vamos entender o artigo 135, inciso 3 do CTN. O artigo 135 diz assim, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto, o inciso 3, que é o que nos importa, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Então, preste bastante atenção, porque o artigo 135, ele estabelece exatamente o conceito ou a ideia de redirecionamento. Ora, as pessoas jurídicas de direito privado, quando elas assumem obrigações tributárias, elas se tornam devedoras de tributo, a possível execução fiscal para a cobrança judicial desses tributos, ela, nesse caso, tem no polo passivo da execução fiscal, como executada, a pessoa jurídica de direito privado. Esse é o direcionamento da execução fiscal. O redirecionamento da execução fiscal é quando eu recalculo a rota dessa execução fiscal para responsabilizar alguém que está além da pessoa jurídica de direito privado, que é a devedora original do tributo. Então, o artigo 135, quando me diz que são pessoalmente responsáveis pelos tributos das pessoas jurídicas de direito privado, os diretores, gerentes ou representantes, eles são responsáveis quando eles praticam atos de gerência com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. Então, aqui está o requisito legal para o redirecionamento da execução fiscal. Eu vou redirecionar a execução fiscal para incluir nessa execução fiscal, ou já para ajuizar a execução fiscal com essas pessoas, sendo responsáveis diretamente, os diretores, gerentes, representantes, quando eles atuarem com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. Esse é o primeiro requisito para um redirecionamento da execução fiscal. Então, como eu falei que, nesse caso, redirecionar é recalcular a rota, nós estamos falando em dois estágios ou duas fases. A fase 1, a fase normal, a fase natural, é que a pessoa jurídica devedora do tributo, ela responda por suas dívidas com o seu patrimônio. Isso nós vamos retirar do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que é um princípio de direito civil. Nós temos, na lei civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios associados, instituidores ou administradores. Então, a pessoa jurídica, ela tem vida própria, patrimônio próprio, e responde com esse patrimônio frente às dívidas que ela possuir, inclusive as tributárias. Essa é a fase 1 de responsabilização. E a fase 2 é justamente a pessoa física dos diretores, gerentes, representantes, respondendo pelo débito tributário, nos termos do que prevê o artigo 135, inciso 3, que nós acabamos de estudar. Eu vou sair da fase 1 e vou para a fase 2, mediante o Instituto do Redirecionamento da Execução Fiscal. Muito bem. Ora, o redirecionamento, portanto, é um instrumento jurídico, através do qual se inclui o sócio, administrador da pessoa jurídica no polo passivo da execução fiscal, passando estes a responderem pessoalmente pelos débitos tributários. O redirecionamento é medida extrema e ela só pode, ou ele só pode acontecer, mediante o atendimento dos seus requisitos. Nós já vimos o requisito legal. O requisito legal é que, nesse caso, as pessoas que vão responder pelo débito tributário, elas sejam sócios com poder de gerência ou com poder de administração e que tenham praticado, nesse caso, ato com excesso de poder ou com infração à lei ou com infração a contrato social ou com infração a estatuto. Então, esse é o requisito legal. Nós temos uma hipótese de requisito jurisprudencial para o redirecionamento da execução fiscal. O STJ criou o redirecionamento jurisprudencial a partir daquilo que está na súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Então, o STJ permite o redirecionamento da execução fiscal quando há dissolução irregular da pessoa jurídica. Bom, o que é dissolução irregular da pessoa jurídica? Vamos ver. A súmula 435, que está diretamente ligada ao artigo 135, inciso 3, do Código Tributário Nacional, diz assim, Então, se eu posso redirecionar a execução fiscal a partir daquilo que está exatamente no artigo 135, inciso 3 do CTN enquanto requisito legal, eu também posso redirecionar a execução fiscal a partir do requisito jurisprudencial previsto na súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós temos isso em termos de requisito de redirecionamento da execução fiscal na jurisprudência do STJ hoje. Ocorre que o STJ tem julgado já há muitos anos inúmeros recursos especiais que visam efetivamente entender se existe ou não redirecionamento a partir de casos concretos. Então, o STJ tem julgado inúmeros recursos especiais que levam situações específicas dos processos ao STJ para que o STJ diga se há ou não redirecionamento da execução fiscal. Os julgados do STJ, os inúmeros julgados do STJ a partir desses recursos especiais que tratam de redirecionamento da execução fiscal deram origem a quatro temas sobre redirecionamento na execução fiscal na jurisprudência do STJ. Nós já temos o requisito da súmula 435 ou seja, o redirecionamento ele pode acontecer quando houver dissolução irregular da pessoa jurídica mas o STJ julgando casos concretos ele estipulou quatro temas de jurisprudência sobre redirecionamento na execução fiscal que eu pretendo com essa tabela resolver contigo a partir de agora e volto a dizer, esse vídeo portanto resolve todos os temas que o STJ tem sobre redirecionamento na execução fiscal e como te disse, esse material pode te salvar numa prova de procuradoria. Então vamos lá. Primeiro, o STJ tem um tema 97 de jurisprudência dizendo que a simples falta de pagamento de tributo ou seja, o fato da pessoa jurídica ser devedora de tributo isso não é suficiente para o redirecionamento da execução fiscal. Óbvio que o fato da pessoa jurídica ser devedora de tributo vai acabar desembocando numa execução fiscal se esse tributo não for pago mas o simples fato de ser inadimplente junto ao fisco não gera efetivamente requisito para redirecionamento da execução fiscal esse foi o primeiro momento em que o STJ falou sobre redirecionamento então ó, a simples falta de pagamento de tributo não redireciona para sócio-gerente a execução fiscal então presta atenção nisso aqui. Depois, o tema 630 estabelece justamente aquilo que nós entendemos como dissolução irregular e a dissolução irregular, nós vimos pela súmula 435 redireciona para o sócio-gerente a execução fiscal o tema 630, na verdade, ele anda de mãos dadas com a súmula 435 é a hipótese jurisprudencial do STJ que permite o redirecionamento da execução fiscal todas as vezes que nós estivermos diante de uma dissolução irregular de pessoas jurídicas de direito privado. Muito bem, avançando nós temos o tema 962 o tema 962, eu já gravei vídeo aqui no canal no começo desse ano e o tema 962 foi objeto de prova da última PGA Amazonas uma das últimas provas da advocacia pública no momento em que eu gravo esse vídeo e muita gente equivocou-se e errou a questão porque não se lembrou dos detalhes do tema 962 o tema 962 diz o seguinte, o STJ diz o seguinte se você tem um sócio-gerente que é sócio-gerente no momento do cometimento do fato gerador mas no momento do cometimento do fato gerador embora ele seja sócio com exercício de gerência ele não atuou com excesso de poder com infração à lei, com infração a estatuto com infração a contrato social no momento em que esse sócio-gerente ele sai da sociedade ele se retira legalmente da sociedade e depois que ele se retira legalmente da sociedade e ela vem a dissolver-se de forma irregular no momento da dissolução irregular esse sócio-gerente embora sócio-gerente no momento do cometimento do fato gerador de tributo não pago nesse caso ele não é sócio-gerente no momento da dissolução irregular e em nenhum momento ele agiu com excesso de poderes com infração à lei com infração a estatuto com infração a contrato social e a sua retirada da sociedade se deu de forma legal não participando ele, portanto da dissolução irregular da pessoa jurídica então o STJ no tema 962 diz que sócio-gerente quando do cometimento do fato gerador mas não sócio quando da dissolução irregular que não atuou com excesso de poder e se retirou de forma legal da pessoa jurídica antes da sua dissolução irregular não dando causa para essa dissolução irregular o STJ disse aqui que não existem os elementos para redirecionar a execução fiscal isso está no tema 962 que eu já expliquei exaustivamente em um vídeo aqui no canal no início do ano e agora nós estamos diante do tema 981 esse tema 981 é um tema objeto desse vídeo e a partir desse vídeo eu faço um resumo de tudo aquilo que o STJ criou e construiu a título de jurisprudência acerca do redirecionamento na execução fiscal no tema 981 o STJ disse o seguinte a gerência que importa é a que existe no momento da dissolução irregular e não da ocorrência do fato gerador o tema 981 ele é complementar ao tema 962 a gente viu que se existe no tema 962 se existe sócio-gerente na ocorrência do fato gerador mas que ele não praticou ato com base no 135 capto do CTN ou seja com excesso de poder infração a lei infração a contrato social infração a estatuto então no momento da dissolução irregular esse sócio-gerente embora seja sócio-gerente na ocorrência do fato gerador ele não é mais sócio-gerente no momento da dissolução irregular tendo se retirado legalmente da pessoa jurídica não posso redirecionar a execução fiscal pra ele o STJ no tema 981 ele complementa essa ideia e diz que a gerência que importa para o redirecionamento da execução fiscal no que diz respeito ao sócio não é aquela que existe no cometimento do fato gerador a gerência que importa é aquela que existe na ocorrência da dissolução irregular da empresa ou seja todo sócio-gerente que compõe a sociedade no momento da dissolução irregular da empresa tendo ele praticado nesse caso ato de gerência na ocorrência do fato gerador ou não ele vai sofrer redirecionamento na execução fiscal preste bastante atenção porque o tema 981 ele está sintetizado assim a luz do artigo 135 inciso 3 do CTN o pedido de redirecionamento da execução fiscal quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência ou seja aquilo que foi criado a partir da súmula 435 do STJ pode ser autorizado contra vamos lá duas hipóteses a primeira o sócio com poderes de administração na sociedade na data em que configurada a sua dissolução irregular ou presunção de sua ocorrência e que concomitantemente tem exercido poderes de gerência na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida então se eu sou sócio gerente no momento da dissolução irregular eu posso sofrer o redirecionamento da execução fiscal se eu tiver cometido o ato de gerência no momento da ocorrência do fato gerador ou não porque ou não por causa da hipótese 2 o sócio com poderes de administração da sociedade na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência ainda que não tenha exercido poderes de gerência na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido então perceba que não importa se eu pratiquei atos de gerência no momento da ocorrência do fato gerador o que importa para que eu sofra o redirecionamento na execução fiscal é que eu seja sócio gerente ou sócio com poderes de administração no momento da dissolução irregular ou na presunção de sua ocorrência da pessoa jurídica ou seja nos termos daquilo que prevê a súmula 435 por isso que eu sintetizo o tema 981 assim a gerência que importa é a que existe no momento da dissolução irregular e não da ocorrência do fato gerador então nós temos o tema 97 dizendo que a simples inadimplência de tributo não redireciona a execução fiscal o tema 630 que na verdade é uma xerox da súmula 435 dizendo que a dissolução irregular é um dos requisitos para a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal o tema 962 que diz que o sócio gerente quando da ocorrência do fato gerador que não tenha praticado o ato com excesso de poder violação à lei contrato ou estatuto tenha saído da sociedade antes da dissolução irregular nesse caso saído legalmente e não tenha participado dessa dissolução irregular ele não sofre redirecionamento na execução fiscal e o tema 981 que é o último tema sobre redirecionamento na execução fiscal diz que o que importa na verdade é que o sócio gerente seja sócio no momento da dissolução irregular não que ele tenha praticado ou não praticado o ato no momento da ocorrência do fato gerador o redirecionamento vai acontecer para todos os sócios gerentes ou sócios administradores que façam parte da sociedade no momento da dissolução irregular nos termos da súmula 435 tá aqui o tema 981 que é o objeto nesse caso do presente vídeo é o último tema o tema com base no informativo que estamos analisando e aí eu preciso trazer uma outra tabela para você que faz justamente uma correlação entre o fato gerador e a dissolução irregular para que você perceba efetivamente que não importa na verdade se o sócio gerente ele participou ou não do momento da ocorrência do fato gerador de tributo não pago o que importa é que ele esteja na sociedade no momento da sua dissolução irregular com a exceção de um único caso vamos analisar exatamente o que acontece com o sócio gerente fazendo a correlação entre o momento da ocorrência do fato gerador e o momento da dissolução irregular da pessoa jurídica preste atenção vamos lá o sócio gerente se ele exerceu gerência com excesso de poderes se ele exerceu gerência com excesso de poderes não importa se ele está ou não como sócio gerente no momento da dissolução irregular se ele exerceu gerência com excesso de poderes ele sofre redirecionamento isso está no artigo 135 inciso 3 do código tributário nacional porque aqui nesse caso o que gera o redirecionamento para esse sócio não é necessariamente a dissolução irregular é o ato de gerência que ele praticou com excesso de poderes infração a lei infração a contrato infração a estatuto então se um sócio gerente não for mais sócio gerente no momento da dissolução irregular mas praticou gerência com excesso de poderes infração a lei infração a contrato infração a estatuto então ele sim pode ser redirecionado na execução fiscal espero que você tenha entendido essa primeira parte justamente porque o redirecionamento aqui não se dá em razão da dissolução irregular mas do cometimento de excesso de poderes infração a lei estatuto ou contrato social muito bem se o sócio gerente ele exerceu gerência sem excesso de poderes ainda que no momento da ocorrência do fatirador e ele se retirou da sociedade não está na dissolução irregular não participou da dissolução irregular e se retirou legalmente dessa sociedade não há redirecionamento é justamente aquilo que nós estudamos no tema 962 no vídeo passado no início do ano e que eu estou revisando agora mas se o sócio ele exerceu ou não gerência no momento da ocorrência do fatirador e ele está como sócio na dissolução irregular então ele sofre o redirecionamento essa é a hipótese do tema 981 que estamos estudando agora então veja aqui nessas duas hipóteses eu estou partindo do princípio que ele exerceu gerência sem excesso de poder e que o único requisito aqui por redirecionamento é justamente nesse caso a dissolução irregular na primeira parte ele exerceu gerência com excesso de poder então somente por isso nós podemos redirecionar a execução fiscal estando ele ou não como sócio na dissolução irregular se ele tiver como sócio na dissolução irregular redireciona se ele não tiver como sócio na dissolução irregular mas praticou ato com excesso de poder infração a lei infração a contrato infração a estatuto redireciona agora se ele exerceu gerência sem excesso de poderes ou seja toda a sua gerência foi sem excesso de poderes ele saiu de forma regular da empresa portanto nesse caso ele saiu legalmente da pessoa jurídica e não está como sócio no momento da dissolução irregular ele não sofre o redirecionamento estudamos isso no vídeo passado no começo desse ano e nesse vídeo nós temos o seguinte se ele exerceu ou não exerceu gerência no momento da ocorrência do fato gerador de tributo não pago mas ele está como sócio na dissolução irregular não importa se ele cometeu o ato de gerência no momento da ocorrência do fato gerador ele vai sofrer o redirecionamento da execução fiscal preste bastante atenção porque esse é um tema extremamente importante se você juntar efetivamente essa tabela com todos os temas 97, 630, 962 e 981 juntar com essa tabela aqui exatamente da relação do fato gerador com a dissolução irregular você vai resolver qualquer questão sobre redirecionamento na execução fiscal que possa estar na sua prova então essa tabela que resume os quatro temas e essa tabela que relaciona exatamente o fato gerador com a dissolução irregular repito resolve qualquer questão de dissolução irregular na sua prova de procuradoria levando em consideração a última jurisprudência do STJ e o momento em que eu gravo esse vídeo só para você revisar os temas eu coloquei aqui exatamente a transcrição de cada um dos temas para que a gente revise a essência de cada um deles o tema 97 a simples falta de pagamento do tributo não configura por si só nem em tese circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio prevista no 135 é indispensável para tanto que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei ao contrato social ou estatuto da empresa ou seja a simples inadimplência do tributo não gera redirecionamento 630 o tema em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária dissolvida irregularmente a empresa está legitimado o redirecionamento ao sócio gerente aqui anda de mãos dadas com a súmula 435 o tema 692 o redirecionamento da execução fiscal quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção da sua ocorrência não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fatirador sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei ao contrato social ou ao estatuto dela regularmente se ausentou se retirou e não deu causa a sua posterior dissolução irregular estudamos o tema 962 no vídeo passado e eu já nesse caso o revisei nesse vídeo atual e o tema 981 à luz do 135 do CTN o pedido de redirecionamento quando fundado na hipótese de dissolução irregular pode ser autorizado contra o sócio com poderes de administração da sociedade na data em que configurada sua dissolução irregular e que concomitantemente tenha exercido poderes de gerência na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida ou seja não me importa o que fez o gerente no momento do fato gerador o que importa para que ele sofra o redirecionamento é que na dissolução irregular ele conste como sócio gerente ou sócio com poderes de administração na sociedade então está aqui os quatro temas que nós estudamos aqui eu fiz um resumo de cada tema para que você entenda inclusive a evolução jurisprudencial do STJ e nessa outra tabela eu fiz justamente uma associação entre fato gerador e dissolução irregular ou seja o momento da ocorrência do fato gerador e o momento da dissolução irregular aquele que exerceu gerência com excesso de poderes responde por conta do excesso não por conta da dissolução irregular então redireciona aquele que exerceu gerência sem excesso de poderes e não está como sócio na dissolução irregular tendo saído legalmente da pessoa jurídica e não participado da dissolução irregular não sofre redirecionamento e aquele que exerceu ou não exerceu gerência no momento da ocorrência do fato gerador se ele está como sócio na hora da dissolução irregular então ele sofre o redirecionamento da execução fiscal duas tabelas portanto extremamente importantes e que podem te salvar na prova quando o assunto é execução fiscal processo tributário redirecionamento da execução fiscal então preste bastante atenção porque esse tema é muito importante para os concursos da advocacia pública e a tendência é que isso seja muito cobrado ainda em provas especialmente provas subjetivas e provas orais além de provas objetivas como aconteceu na última prova da PGE Amazonas bom fico por aqui muito obrigado pela sua atenção espero que tenha ajudado por mais essa forte abraço e até os nossos próximos encontros Tchau 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 Tchau